Meus amigos, recentemente nós tivemos aí algumas fotos do set de filmagens da série de The Last of Us liberadas aí pra gente na internet, revelando algumas imagens ali das ambientações que eles estão construindo e também nós temos um vislumbre de Pedro Pascal como Joel e também uma foto assim, mesmo que de trás, de costas, entendeu? da Bella Ramsey como Ellie. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui todas essas fotos que foram reveladas aí recentemente, dá o nosso parecer de como é que tá ficando e tudo mais e também dá uma passadinha no elenco desse seriado também que tem um tweet aqui com todos os nomes completinhos pra vocês. Saudações, Delícia, eu sou o Caio Nobre e vamos falar aqui de mais uma adaptação de games para a TV, rapaz. Sim, nós tivemos aí já Mortal Kombat 2021 acontecendo, tem filme do Resident Evil vindo aí e nós temos a série de The Last of Us que está para acontecer que também está sendo produzida ali, né, com participação do Neil Druckmann que é o cara responsável por The Last of Us 1 e 2. Então isso é uma coisa que já pode deixar a gente até um pouco mais tranquilo e também o fato de ser uma série de televisão porque aí eles vão conseguir contar a história com calma e não vai ser um filme curto ali onde eles vão enxugar muita coisa e acabar entregando um material corrido pra gente, entendeu? Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, pessoal pra vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos e vamos lá porque eu quero começar a mostrar pra vocês aqui o seguinte, pessoal. Estamos aqui com o Twitter do The Last of Us on HBO Status que eles constantemente estão atualizando aqui com informações sobre a série, imagens do set e tudo mais aqui pra nós e a primeira imagem que eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal eu acredito que muitos já devem ter visto na real, né, porque já tem um tempinho que foi postado vocês podem ver aqui, ó, 24 de julho mas isso aqui é só pra galera que não tá sabendo ainda ficar inteirada também, ó este é o elenco da série de The Last of Us nós temos aí a Bella Ramsey como a Ellie Pedro Pascal como o Joel Nico Parker como Sarah que no caso vai ser a filha do Joel aí tem aqui o Gabriel Luna como o Tommy Ana Torv como o Tess a Meryl Dendridge como a Marlene o Con O'Neill como o Bill o Murray Bartlett como o Frank e o Jeffrey Pierce como o Perry então assim, a escalação do elenco eu não sei vocês, cara, mas eu achei da hora eu curti, sim, os atores que foram escalados aqui acho que muita gente teve dúvida com relação a Bella Ramsey e até mesmo o próprio Pedro Pascal, cara mas o Pedro Pascal, principalmente é um ator que eu gosto dele pra caramba eu conheci ele quando ele fez o Oberyn Martell no Game of Thrones eu acho que vocês se lembram muito bem disso aí, né a serpente que enfrenta uma montanha e tem sua cabeça explodida, literalmente e a Bella Ramsey também participa de Game of Thrones ela faz a Liana Mormont, né que assume o controle da sua casa depois de todos os rolês que acontecem e ela controla ali com firmeza, mano eu ponho bem firme dela assim e é uma participação muito da hora, cara então assim, eu acho que por mais que algumas pessoas tenham estranhado a escalação da Bella Ramsey e do Pedro Pascal eu acho que eles vão desempenhar bem sim porque eles são bons atores e aí, cara vamos aqui pra algumas imagens do set de filmagens pra que vocês possam conferir como é que o negócio tá ficando seguinte, ó primeiro, nós temos essa imagem aqui entendeu? de um cenário totalmente destruído e esse chão azul, eu diria que provavelmente eles devem substituir isso daqui por algum efeito, né essa cor azul normalmente com verde também são utilizados pra poder fazer o chroma key e eles inserirem alguma coisa no lugar destas cores e aqui a gente já tem um vislumbre, por exemplo ó, dos carros ali virados o cenário totalmente destruído e tal condizente com o apocalipse que tá acontecendo ali na série tal qual acontece dentro do game também e aí, a próxima imagem que eu tenho que mostrar pra vocês aqui cara, mais de ambientações também ainda tem vídeos, tá? pra poder mostrar pra vocês que eu achei muito da hora a forma como eles estão construindo esses cenários e é possível ver em imagens assim um pouco mais distantes ao longe, né? acho que foram drones que capturaram e tudo mais que eles estão construindo essas locações, cara do zero mesmo ali tentando fazer ficar o mais fiel possível aos jogos e eu devo dizer que eu tô curtindo pra caramba a forma como eles estão fazendo isso daqui porque a gente tem a cidade completamente abandonada os carros abandonados e tal e toda a vegetação tomando conta da cidade ali, entendeu? porque não tem mais ninguém habitando não tem ninguém pra poder ficar cuidando e tudo mais então a gente tem essa representação assim de um cenário urbano abandonado e eles mostrando isso pra gente com a vegetação tomando conta de tudo, saca? a gente não tem nenhuma foto de infectado ainda que é uma coisa que eu tô muito curioso pra poder ver aqui a gente tem uma outra perspectiva da imagem, né? mostrando uma rua longa aqui a gente tem os cones com eles fazendo as marcações e aí, cara nós vamos aqui para uma imagem dos bastidores que tiraram uma foto aí deve ter sido sem o cara saber e tudo mais do nosso querido Pedro Pascal como Joel, cara olha só que da hora a representação do personagem com a jaquetinha marrom característica do Joel a blusinha azul aqui então ele deve estar chegando provavelmente pra poder gravar porque ele tá de máscara então ele deve estar chegando agora no set pra poder fazer as filmagens dos episódios que eles estão fazendo aí ainda, né? que estão em produção mas tá da hora, cara a caracterização do Joel assim igual eu falei eles estão tentando ser o mais fiéis possíveis aí ao jogo obviamente a gente deve ter algumas adaptações por ser uma série de TV não dá pra ser exatamente igual ao jogo mas com o Neil Druckmann participando da parada ali cara, eu tenho certeza que vai ficar um negócio muito bacana e eu tô muito animado pra poder ver o Pedro Pascal desempenhando seu papel como Joel porque o cara é foda, mano é um ator muito foda e aqui numa próxima imagem nós temos uma imagem com a qualidade não muito boa da Bella Ramsey como Ellie a gente tá vendo ela de costas aqui a bichinha deu uma espichada desde o Game of Thrones porque assim, desde que eu assisti o Game of Thrones e ela aparece eu não acompanhei mais os trabalhos dela e é natural que ela desse uma espichada mesmo, né? depois de tanto tempo que passou ali Game of Thrones já terminou faz tempo então eu tô ansioso pra poder ver uma foto de alta qualidade dela caracterizada como a Ellie acho que vai ser muito da hora e eu acho que ela vai desempenhar um papel legal também sim, cara mas não para por aí, meus amigos que eu tenho que mostrar pra vocês aqui alguns videozinhos também dos bastidores liberados, cara pra nós que é isso daqui, ó deixa eu até aumentar a tela pra vocês verem, ó a qualidade não tá muito boa, né? porque foi gravado de celular mas aqui a gente já pode ter um vislumbre são vários takes dos bastidores ali que eles estão mostrando pra nós as ambientações como elas estão ficando os carros totalmente destruídos as ruas abandonadas o chão ali todo quebrado os edifícios e tal então assim tá ficando bem bem da hora mesmo eu tô muito ansioso pra que eles liberem um trailer pra gente poder ter um vislumbre maior aí de como é que tá a parada ver todos os personagens aparecendo ali principalmente ver como estão ficando os infectados acabou de aparecer ali acho que o congresso né? que é uma das primeiras missões que o Joel faz junto com a Ellie lá e a Tess tá no meio também antes dela morrer olha só que da hora, mano o ônibus ali, ó todo sujo de lama todo quebrado e tal aí, ó a vegetação tomando conta de tudo aqui então assim tá muito louco, cara eu acho que eles estão tendo um carinho muito absurdo aí com essa história entendeu? nessa série porque eles sabem a importância que tem o The Last of Us pra muitas pessoas e aí, cara temos mais um videozinho aqui que eles liberaram pra nós mostrando olha só de cima aqui, ó eles até marcaram a Bella Ramsey como Ellie e a Anna Torvey como Tess eles subindo a escada aqui, ó e o Joel logo atrás aqui, ó Pedro Pascal aqui atrás aqui, ó é eles chegando no congresso daí eles mostram uma cena do jogo vejam só que da hora, cara, ó como é que eles estão fazendo bem fiel mesmo quem sobe primeiro as escadas é a Ellie com a Tess tá vendo aqui, ó eles sobem primeiro e logo atrás vai o Joel da mesma forma aqui, cara olha só que da hora primeiro tá subindo aqui, ó a Tess com a Ellie e logo atrás o Joel até esse pequeno detalhe eles estão fazendo uma representação pra poder ficar fiel aos games assim então, caras vendo tudo isso daqui eu fico bastante animado pelo que eles estão fazendo aí com a série do The Last of Us em meio a tanta coisa zoada que a gente teve em termos de live action de jogos, entendeu? porque o filme do Mortal Kombat ele foi uma decepção sim ele teve seus pontos positivos ali mas eles pecaram muito mais do que acertaram na minha opinião vocês podem até conferir o nosso review do filme aqui no canal já tá disponível pra vocês nós tivemos o filme animado do Battle of the Realms que ficou uma parada corrida pra caramba o filme do Resident Evil ele ainda não saiu pra gente poder dar o nosso veredito a gente precisa realmente assisti-lo pra poder falar se o negócio tá bom se tá ruim e tudo mais mas pelos trailers ali que a gente viu a expectativa não tá tão das melhores assim vamos esperar pra ver eu não tô fazendo nenhum tipo de julgamento dele aqui agora não mas de todas essas obras de games que estão vindo aí cara o live action do The Last of Us realmente tá me deixando bastante animado principalmente por saber que o Neo Druckmann tá envolvido ali na produção então comentem agora galera o que vocês estão achando de tudo que tá sendo aí revelado acerca da série de The Last of Us aí feito pela HBO mesma emissora que fez aí o Game of Thrones e tal e obviamente como está a expectativa de vocês pra isso daqui deixa aqui embaixo suas opiniões eu vou adorar ver a edição de vocês não se esqueça novamente deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder o coração dos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fomos galera